Eu sou Maria Ivete da Silva, sou atriz e modelo, tenho 79 anos. Mas menina, nem te falo, sabe aquele cara do pagode, aquele alto, forte, de olhos azuis, com uma tatuagem no braço, saiu de mãos dadas com o neguinho do cavaquinho, fiquei de boca aberta, e você ficou a noite toda bobando pelo bofe, não é mentira, te julho, saíram na maior simplicidade, vou ter que desligar, chegou alguém dizendo que está morrendo, duvido que tenha o nosso plano. Oi, bem, sinto muito, mas nós não atendemos esse convênio, o hospital só atende o nosso plano. Você nunca viu a nossa propaganda? Saúde média. A tua saúde é só um detalhe, se você quiser fazer o nosso plano de saúde, o nosso convênio, só é no final do corredor que a mocinha me atende. Oi? Ah, eu já atendi. Não tinha o nosso plano. E aqui está assim, não tem o nosso plano, a ordem é despachada. Vai esprevear um pouco, mas os seguranças vêm e colocam para fora. Ei, menina, e o cara do pagode, hein? Agora me escuta, André, há muito tempo eu sei o que você sente por mim, e isso conta. Pensa que eu não lembro das nossas brincadeiras, das nossas corridas, do nosso banho de rio, nosso problema do cercado, subindo em árvore. Me lembro bem de todas essas coisas. Pensa que eu não tenho medo de você se mandar para essa batalha e depois morrer? Às vezes a gente receber um telegrama dizendo que você foi morto em batalha, que foi um herói. De que isso adianta, André? Isso nada vale. Eu penso muito nessas coisas. A batalha é tudo muito bonito, legal. Você vai na batalha, mas a povo morre. E aí? Quando eu penso nessas coisas, quando eu ponho o pé no chão, aí que eu sinto que ainda a gente serve para o morrer. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL